Encontrei no Guará semana passada e é difícil encontrar gás aqui em Brasília. Quando eu acho o preço é 95 reais. Foi difícil encontrar gás, mas eu encontrei a preço de 90 reais. Duas semanas depois do fim da greve dos caminhoneiros, a distribuição de botijões de gás ainda não voltou ao normal. Aqui nessa distribuidora que fica no Guará, a situação está voltando aos poucos à normalidade, mas ainda corre o risco de clientes ficarem sem botijões de gás. Para você ter uma ideia, essa carreta carregada com mais de 1.300 botijões chegou pela manhã. Agora a gente está no final da tarde e tem pouco mais de 400 unidades. Segundo o gerente aqui da distribuidora, caso não chegue uma nova carreta dessa, até amanhã corre o risco de não ter botijões para vender para os clientes. Nessa ligação, a atendente de uma distribuidora fala do preço abusivo encontrado na estrutural. Alô? Oi. Oi. Pois é, quanto é que você dá para fazer para mim, André? Então, a gente está passando os decados a 100 reais. É mesmo? Esse é o problema do valor, né? E o pessoal está vendendo aí a 150, 200. Cara, para você vender para mim, para eu poder revender, você me passa a 100 reais. Aqui na estrutural o pessoal está vendendo gás a 200 reais, né, da estrutural. Nesse depósito no Cruzeiro, havia poucas unidades e já estavam acabando. Agora acabou de chegar a 257 gás. Já sai tudo para entrega. Sim. A gente deixa um pouco na portaria para o que a gente precisa vender. Acaba. Aí a gente fica esperando a distribuidora, quando dá vazão lá, para conseguir vir. Entendeu? A própria produção que não está dando conta aqui hoje. Porque eles não têm como se virar em gás, né? Não estamos vendo mais filas nos depósitos. E acredito que dentro de um prazo de uma semana, se restabeleça todo o abastecimento no DF.